Ei, menino, 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 no final da tarde de quinta-feira, uma mulher de 42 anos foi presa por tráfico de drogas lá na Vila Piloto. Tá aqui, ó, os meninos da Força. Ai, os meninos! Alamiliante, pé sujo. Ah, não é pé sujo, ela. Não, ela não é pé sujo, não. A bonita, olha lá a paradinha, ó. Ó a paradinha, ó o dinheiro. R$589,00, tudo nota assim, ó. Aí a polícia chegou, abordou primeiro ela, que aí estava com um homem, uma motocicleta, né? Para, desce, documentação. Na camurça de ver com esse negócio dele, né? Para, desce, documentação. Por se tratar de uma equipe masculina da Força Tática, não pôde fazer a vistoria na mulher. Não pode. Então foi acionado aí uma policial militar feminino para que pudesse fazer a vistoria. Aí encontraram, ó, a paradinha, a paradinha, a paradinha. Tá aí, ó, a paradinha. Quatro papelotezinhos de crack. Tem mais? Tem sim, senhor, seu policial. Lá em casa tem muito mais. Bora pra lá, então. Bora pra casa dela. Onde tem bastante crack na seleção. É, piadinha versus, foi. Aí, na casa dela, ela falou assim, ó, a droga tá ali no guarda-roupa. Foram lá, fizeram a vistoria e encontraram mais crack. Só que, pra quem achou no bolso, pra quem achou no guarda-roupa, Falei, opa, deve ter mais. Vamos acionar aí o canil, né, do segundo batalhão, pra fazer aí uma vistoria minuciosa. Só dos cachorros, tá vendo? O K9, o Fred, o Ed e o K9 Mara foram lá, não encontraram nada, só isso aqui de entorpecente. Detalhe pequeno. Adivinha o que a mulher tava usando? Hã? Você sabe o que ela tava usando? Tornozeleira Eletrônica. É isso mesmo. Porque a Bonita, a Bonita, já tava respondendo, já, ela foi já incriminada, por tráfico de drogas. Tá vendo? Cumprindo pena pela condenação anterior do tráfico de drogas, ela tava com esse acessório tecnológico no tornozelo. A tornozeleira. Será que ela vai ficar com dois? Duas tornozeleiras? Eu acho que não. Agora, acho que ela fica guardada, hein? Ela fica guardada dessa vez. O caso foi registrado. A mulher, a droga, foram encaminhados para a DEPAC de Três Lagoas.